olá pessoal bem vindo ao meu canal do youtube mais um tutorial vídeo aqui para vocês hoje vou estar trazendo a especificação básica dessa placa-mãe dá uma olhada aí ó o chipset eu via só tem a numeração dela aqui eu vou aqui no vamos aqui configurações painel de controle configurações ó pessoal o computador em genuíno intel intel pention 3 256 de memória ram microsoft 1.2.000 até que roda bem desempenho memória virtual 32 bits original gerenciador dispositivo placa de vídeo ó eu tô usando aqui uma placa de vídeo uma n-bit rift tnt2 model 64 adaptadores de rede e roda pessoal o windows mini ainda roda o jogo de super nintendo aí brincando ó rodou aí e rito e rito ala 0 3 4 & E E 1 e E e Deixa eu ver o jogo aqui do Top Gear, o Top Gear primeiro é o mais legal, né? Deixa eu ver o som aqui pessoal, tá aí pessoal, rodando liso aí o Top Gear. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha e até a próxima.